Nós estamos em Jerusalém, o lugar, a cidade do grande rei. E estamos aqui no lugar mais sagrado do judaísmo e também para os cristãos. Porque aqui ficava o grande templo em que Jesus entrou várias vezes e pregou neste lugar. Note que eu tenho aqui na minha nuca um chapéuzinho, isso chama-se kippah. Todos que estão ali também tem de usar este kippah ou vir com a cabeça coberta. Pode ser um buné, um chapéu, porque isto significa a soberania de Deus, Deus acima da cabeça do homem. Deus acima dos pensamentos humanos. Estas ruínas que você contempla não são do templo, mas do que restou daquele recinto sagrado. Jesus Cristo um dia chorou aqui, chorou profundamente. Ele ficou comovido. Era época de Páscoa. Jerusalém fervilhava de peregrinos do mundo inteiro. Aliás, mesmo hoje em dia, em época de Páscoa, a cidade fica hiperlotada, porque judeus do mundo inteiro vêm para cá comemorar a Páscoa. E na época de Jesus não era diferente. A cidade estava cheia de gente de todas as partes do mundo na época de Jesus. E Jesus vendo aquela multidão, sabendo que todos estavam aqui para comemorar a Páscoa, para sacrificar o Cordeiro. E ninguém reconhecia que naquela Páscoa, Jesus era o próprio Cordeiro. E que Ele seria apresentado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus sabe tudo o que vai acontecer com Ele. A sua prisão, a sua tortura, a sua morte na cruz. E Jesus sabe que haverá consequências para Jerusalém. Sabe que um preço muito alto será pago por esta cidade e pelo povo judeu. Então Jesus chora. Ele chora. Eu quero ler para você o lamento de Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jesus chora dizendo, Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, quantas vezes, eu quis ajuntar os teus filhos. Como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus está profetizando que aqui não haverá mais templo. Haverá um deserto. Atrás dessas muralhas ficava o templo. Está tudo deserto lá. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jerusalém não disse isso. Um dia dirá. Um dia Jerusalém dirá isso. Mas na época de Cristo, Jerusalém não disse isso. Aliás, Jerusalém nem reconheceu que Jesus tinha vindo em nome do Senhor. Jerusalém vai rejeitá-lo, vai matá-lo. Mas as profecias vão se cumprir. Precisam se cumprir. Jesus terá de ser sacrificado em favor de toda a humanidade. Ele morrerá não apenas por este lugar. Não apenas por uma nação. Não apenas pelos judeus. Mas por todos os moradores da terra. E não só por aqueles daquela época. Mas de todas as épocas. Inclusive, a nossa época. E Jesus fez uma comparação sublime. Ele diz, muitas vezes eu quis ajuntar os teus filhos. Como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. E tu não quisestes. Jesus usou a figura da galinha. Porque ela é considerada a mãe perfeita. Ela morre. Ela dá vida pelos seus pintinhos. Pelos seus pintainhos. A galinha, ela sustenta. Ela alimenta. E o que é mais extraordinário. No amor que a galinha tem pelos seus pintinhos. É que se a galinha estiver dormindo. Lá no galinheiro. Com seus pintinhos debaixo das asas. E alguém pegar um patinho. Um filhotinho. Um patinho. E colocar debaixo das asas da galinha. Ou se alguém pegar até um filhotinho de uma águia. Pequenininho. E colocar debaixo das asas da galinha. Enquanto ela está dormindo. Quando a galinha acorda. E olha os pintinhos. Se ela tinha sete. E agora tem oito. Ela não liga. Tem um a mais. Tem um a mais. É um estranho. Mas como ela acordou. Ela recebe aquele estranho. Como se fosse o seu próprio filhotinho. E igualmente. Vai cuidar. Tratar. Alimentar. Proteger. Como ela faria. Com um filhotinho legítimo. A comparação que o Senhor Jesus fez. É mais do que perfeita. Porque. Ele. Durante três dias. Estará no mais profundo sono. O sono da morte. E qualquer pessoa. Deste planeta. Que. Crer nisso. E aproveitar que Jesus. Esteve com os olhos fechados. Três dias. E entrar debaixo das suas asas. A pessoa pode ser rica. Pode ser pobre. Pode ser sábia. Pode ser humilde. A pessoa pode ser pequena. Pode ser grande. De todas as raças. De todos os povos. De todas as tribos. Quando Jesus abre os olhos. Porque ele abriu os olhos. No terceiro dia. Ele ressuscitou. Então ele contempla. Os estranhos. Que vieram para debaixo das suas asas. E não os chama mais de estranhos. Chama de filhos. Aí nós somos filhos de Deus. Adotivos é verdade. Mas ele vai cuidar da gente. Como se fosse filho legítimo. Ele vai proteger. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Alimentar. Conduzir a pastos verdejantes. Ele vai livrar de todo o mal. E sustentar o tempo todo. Por isso que ele fez a comparação com a galinha. Era isso que ele queria fazer com Jerusalém. Mas ele disse. Como vocês não querem. A vossa casa vos ficará deserta. Atrás das muralhas. Conforme eu te disse. Não tem mais nada. A casa está deserta. Não tem nem mais a casa. Ali é um lugar deserto. Acabou-se o templo de Jerusalém. Jesus disse. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Que não seja derribada. Jesus profetizou tudo isso. E tudo isso se cumpriu. E é bem interessante. Que Jesus Cristo profetizou o seguinte. Está no Evangelho de Lucas. Capítulo 21. Versículo 20. Ele disse assim. Mas quando vir, diz Jerusalém. Cercada de exércitos. Saber então que é chegada a sua desolação. No ano 70 da era cristã. Houve uma rebelião aqui neste lugar. Os judeus revoltosos queriam expulsar Roma. Se encastelaram no templo e na cidade velha de Jerusalém. Toda murada. E os soldados romanos começaram a combater. Tentando retomar a soberania deste lugar. Mas os judeus religiosos resistiam com muita fé. Porque eles achavam que estavam defendendo a casa de Deus. Porém as profecias estariam se cumprindo. Jerusalém foi cercada pelo exército romano. Nesse momento eu vou chamar o pastor John Goberi. Que veio comigo do Brasil. Porque eu vou ler esta passagem no Evangelho reunido. E uma descrição do que aconteceu naquela época. Obrigado pastor John. Olha só. Eu vou ler no Evangelho reunido. Porque nós temos o texto completo. Com as profecias dos quatro evangelistas. Então escute só. O que Jesus disse. Sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Jesus falou assim. Quando vir diz Jerusalém cercada a desércitos. Sabe então que é chegada a sua desolação. Os que estiverem dentro da cidade saiam. E os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes. Para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quando pois vir diz no lugar santo. A abominação de desolação predita pelo profeta Daniel. Estar onde não deve estar. Então os que estiverem na Judéia. Fujam para os montes. Quem estiver no telhado. Tendo seus utensílios em casa. Não desça tomá-los. E da mesma sorte. O que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas ai das grávidas. E das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Nem no sábado. Porque haverá grande angústia sobre a terra. E ira contra este povo. E cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Até que os tempos destes se completem. Então vos hão de entregar para ser desatormentados. E matar vos hão. E sereis odiados de todas as gentes. Por causa do meu nome. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Sereis entregues. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança. Ganhareis as vossas almas. Veja. Jesus profetizou. Mas agora eu vou ler um documento histórico. Escrito por Flávio Joséfo. Um judeu que participou da rebelião no ano 70 da Era Cristã. Ele era fariseu. Ele vai combater os humanos lá na Galiléia. Mas ele era um homem de muita cultura. Na Galiléia ele foi aprisionado. E Roma tenta utilizar esse judeu Joséfus como o embaixador de paz. Propondo aos judeus que aqui no templo, aqui em Jerusalém, eles se rendam. Flávio Joséfo fracassa na sua missão. Os judeus religiosos não se rendem. E as profecias continuarão se cumprindo. Então Flávio Joséfo fez um documento muito importante. E eu vou ler agora o que ele descreve naquela época. Flávio Joséfo então tinha 30 anos. Era um homem culto. E justamente por causa dessa cultura aqui, ele acaba escrevendo a história dos hebreus. Ele vai descrever aqui o que aconteceu. Escute. E conforme eu for lendo, procuro imaginar o que estava acontecendo. Abre aspas. No ano 70 desta era, Tito, general romano Tito, encontrava-se com um exército imenso diante de Jerusalém. Por todos os caminhos e estradas avançavam para a cidade, colunas como a Judéia nunca vira. Os romanos estabeleceram seus acampamentos nos arredores de Jerusalém. O ultimato da parte dos romanos foi recebido com risos de escárnio. Tito replicou com a ordem de assaltar. A artilharia romana, que possuía catapultas de tiro rápido, foi disposta em ordem de ataque. Cada uma destas catapultas podia arremessar pedras de 150 quilos a uma distância de aproximadamente 180 metros. Após várias tentativas de fazer os judeus se renderem, Tito, a fim de isolar a cidade hermeticamente, ordenou a construção de valas em redor de toda a cidade. Revezando-se dia e noite, as tropas construíram, num vasto arco ao redor de Jerusalém, um altíssimo muro de terra, reforçado por 13 construções e vigiado por uma espessa cadeia de postos. Esta circunvalação impediu os sitiados de tentarem conseguir provisões durante a calada da noite. A fome apoderou-se da cidade superpovoada pelos peregrinos que haviam ido lá para a festividade da Páscoa. O desejo de comer invadiu a todos e não interessava o que poderiam comer, pois até mesmo coisas que os animais não comiam passaram a servir de alimento para aquele povo. Os terraços estavam cheios de crianças e mulheres desfalecidas, as ruas repletas de velhos mortos. Pessoas andavam cambaleantes e caíam de fome. Tão esgotadas estavam que não podiam enterrar ninguém e caíam sobre os próprios mortos ao enterrá-los. Mesmo com todo este espectro, os judeus ainda lutavam como possessos e não cediam. Confiavam que nos últimos momentos, Iavé acorreria em seu auxílio e salvaria o santuário. Os romanos conseguiram entrar na cidade e após muitas matanças, chegaram ao templo. Aquela poderosa e fortíssima construção com galeria balaustradas e pátios. Tito queria fazer todo o possível para poupar o famoso santuário conhecido em todo o Império Romano. Propôs aos sitiados uma rendição, mas teve uma resposta negativa. Mandou então incendiar as portas de madeira do templo. Tão logo as portas foram queimadas, deu instruções para que as chamas fossem apagadas a fim de abrir passagem para o assalto dos legionários. Tito, entretanto, queria que o santuário fosse poupado, mas no tumulto selvagem que se estabeleceu, os combatentes incendiaram tudo. No ano 70, os legionários romanos implantaram suas insígnias no recinto sagrado dos judeus e sacrificaram nele. No ano 71, Tito mostrou aos romanos a grandeza de sua vitória sobre Jerusalém com imenso desfile triunfal. A maior parte da população da terra prometida, que não morreu na sangrenta guerra dos judeus de 66 a 70 desta era, foi vendida como escrava. Você percebe que a narração que Tito fez agora é justamente o detalhe daquilo que Jesus tinha profetizado? A abominação da desolação, o que foi? Justamente o Império Romano colocar no templo as insígnias, os ídolos e fazer sacrifícios impuros no recinto sagrado. Mas aqui não ficou pedra sobre pedra, tudo foi destruído, uma matança muito grande e a palavra de Jesus se confirmou. Eles foram escravizados. Quem disse isso aqui foi o historiador Flávio Joséfus. Pois bem, Jesus tinha dito nesse discurso, lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Jesus disse isso, ele confirmou a existência daquela mulher, que perdeu a bênção porque olhou para trás. Por isso que Jesus disse, na vossa perseverança possuireis as vossas almas. Você não pode olhar para trás, lembre-se da mulher de Ló, não é lenda não, Jesus disse que ela existiu, perdeu tudo porque resolveu olhar para trás. Nós não somos caranguejos, nós não andamos para trás. Nós temos que olhar para Jesus, aquele que é a palavra viva e fiel de Deus. Tudo que ele fala acontece e se você continuar lendo as profecias de Jesus, você vai ver que ele conta exatamente o que está acontecendo na nossa era. Tudo está se cumprindo. Jerusalém agora é pisada pelos gentios. Nós visitamos a cidade com a caravana. Uma parte está com os árabes, a outra parte está com os gregos, russos, os estrangeiros. Outra parte está com a Inglaterra, os estrangeiros, os gentios pisam aqui. É o tempo dos gentios. O sacrifício foi tirado, por quê? Porque eles rejeitaram o definitivo sacrifício de Jesus Cristo. Tudo se cumpriu exatamente. Jesus profetizou que eles seriam odiados por todos naquela época. Foi justamente a perseguição com a igreja depois. Mas só para terminar agora, eu quero fazer esta leitura para descrever o andamento das profecias. Tudo o que ele disse aconteceu e está acontecendo. Mas agora preste atenção, porque é para você. O que eu li até agora diz respeito aos judeus, ao templo, à Jerusalém, àquela época. Mas agora o que eu vou ler diz respeito a você. E eu vou ler no Evangelho reunido, porque nós temos aqui as profecias reunidas e completas. Escute. Jesus disse. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis. Porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. E trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Ficai vós, pois, de sobreaviso. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Se, pois, alguém vos disser, Eis aqui o Cristo ou ei-lo ali, Não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que volutenho predito. Portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E o tempo é chegado, não vades após eles. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, Exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Escute isso. É o final da profecia de Jesus aqui. Quando essas coisas começarem a acontecer, Exultai e levantai as vossas cabeças, Porque a vossa redenção está próxima. E esse Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, Em testemunho a todas as nações, E então virá o fim. Eu não vou detalhar as profecias, Mas recomendo a você que estude isso detalhadamente no Evangelho Reunido. Mas o que eu quero chamar a tua atenção agora, É que o tempo está se cumprindo. Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, Elas não apenas começaram a acontecer, Como estão, em pleno andamento, Tudo se cumpriu, Tudo o que Ele disse se cumpriu. Jesus está voltando. Você está vendo os sinais na terra e no céu, Bramido das águas, Basta destruição, Guerras, rumores de guerras e pestes, Fomes e terremotos, Tudo se cumprindo conforme Ele falou. Você vai esperar o que? Que a tua vida seja destruída, Como o templo foi destruído? Você quer que a sua vida seja um lamento, Como se lamenta agora? Jesus foi o primeiro a lamentar a destruição do templo, E agora eles estão aí, Lamentando muito, Mas é tarde demais, Porque quando era tempo de ouvir, Eles não ouviram. E você? Vai querer lamentar por toda a eternidade? Puxa, eu ouvi, Eu ouvi, Como eu lamento não ter acreditado, Agora é tarde demais, É isso que você quer? Chegou o momento de você tomar a sua decisão, Receber Jesus Cristo, Filho de Deus, Como teu único, suficiente, exclusivo, E eterno Salvador, Porque não há outro, Ele provou que é Deus. Ele não apenas veio aqui falar tudo o que ia acontecer, Não, Ele veio para morrer por você, Ele foi o Cordeiro daquela Páscoa, O Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, E o seu pecado em particular, Por isso agora eu quero fazer este convite para você, Quer receber Jesus, Como teu único, Suficiente, Exclusivo, E eterno Salvador, Se você quer, Abra tua boca e diga, Sim, eu quero, E olha, Eu vou fazer uma oração agora por você, Mas eu quero que após esta oração, Você procure uma igreja verdadeiramente cristã, Que prega a palavra, Que anuncia que Jesus é Deus, Que Ele é o Senhor, Que Ele é o Senhor Deus de Israel, Uma igreja que não comercialize a fé, Que não faça comércio, Uma igreja que não explore a ingenuidade das pessoas, E ali, Onde há estudo da palavra, Onde Jesus é glorificado, Receba-o publicamente, Diante de todos, Como teu único, Suficiente, Exclusivo, E eterno Salvador, E confirme a decisão, Que você tomou agora, Coloque a mão direita sobre o teu coração, Que eu vou orar, Esse barulho que você está ouvindo, Aqui atrás, É porque Jerusalém é uma cidade arqueológica, Eles fazem escavações o tempo todo, Essa é uma cidade, Que está sendo constantemente escavada, Coisas, Tem lá embaixo, Muitas coisas lá embaixo, Você está vendo aquela muralha? Abaixo dela tem 13 metros ainda, De construção e alicerce, Mas não ficou pedra sobre pedra, A casa está deserta, Não há mais o templo em Jerusalém, Tito nem queria destruir o templo, Mas a profecia tinha que se cumprir, Deus não quer destruir você, Mas já está profetizado, Que quem não tiver o seu nome colocado, No livro da vida do Cordeiro, Será destruído, Receberá a morte eterna, O lago de fogo enxofre, Quer entregar a vida para Jesus? Diga sim, eu quero, Então faça isso, Coloque a mão direita sobre o teu coração, E eu vou te ensinar esta oração, Desculpa eu estar de óculos, É porque a claridade aqui é muito grande, O sol muito forte, E eu mal consigo abrir os olhos, Eu vou por óculos de novo, Porque não dá para enxergar direito com esta luz, Escute, Coloque a mão direita sobre o teu coração, Ore assim comigo, Meu Deus e meu Pai, Não tenha vergonha não, Abra a boca, Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, E se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, Será salvo, Então fale, Fale mesmo, Diga, Meu Deus e meu Pai, É espantoso, Como a tua palavra, Se cumpriu, Com Jerusalém, E o grande templo, E é espantoso também, Que tudo, O que o Senhor profetizou, Sobre esta geração, Sobre a nossa geração, Está em pleno andamento, E eu não quero, Ficar de fora, Eu não quero, Lamentar, A oportunidade, Que eu perdi, E é por isso, Que eu aproveito agora, Esta oportunidade, E recebo, O Senhor Jesus, Como meu único, Suficiente, Exclusivo, E eterno Salvador, Amém.